Muleque, a bala tá comendo aqui, irmão, ô pipoco, fi. Eu tô com medo de tomar tiro aqui, velho. Eu acho que eu vou tomar uma bala. Mano, eu não sei como é que eu saio daqui mais, tô cercado. Tá indo, tá indo. Começando mais um vídeo, já deixa o like, escreve o canal, ativa o sininho. Queria falar da arma, mas esse carro Vex deve tá aí, os caras vão achar que você é nóia, velho. É, tranquilo, tá de cara ali, vai salvar. Tá com os dois, pô. Tá ruim pra passar ali, velho? Nossa, eu acho que a gente precisava no paraquedas. Tá ruim pra passar ali? Caralho, tá dando uns pipoco ali, sabe qual é a região? Tá aí ainda? Eu tava meio mal da vista, eu passei ali. É, eu também tava meio ruim de vista ali, mano. O pipoco tá comendo, fi. Se ele não caiu num buraco aí, hein? Mas você acha o que, tá seguro sair daqui dessa garagem? Patrão, eu vou ficar aqui por enquanto, né? Vou esperar um pouquinho também, tá ligado? Deve tá tomando um barco nele. Caralho. Deixa eu ver se a gente vê alguma coisa aqui, tá ligado? Tapou de lado aqui um pouquinho pra vocês entrarem. Aí, conseguiu enxergar alguma coisa aí, irmão? Olha a polícia ali, pô. Lá na barraca. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, aonde, aonde? Ô, Fizito. Ele deve tá tomando na barragemagem. Ele não viu ali, ó, mas tá aqui pra cá. Olha lá, um carro parado ali na esquerdinha, ó. Nossa, aquele carro tá tendo fuga da polícia, mano, ó. Polícia passou, tá lá no carro, ó. A bop, ó. Carro branco, é? É, os guarda florestal, ó lá, 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 correndo lá. Ih, passou uma moto. Tá tudo bem, cidadão? Caralho. Quem tá perguntando? Aí, como todo mundo aí. Cicê-o, cicê-o. Deu, 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 certo. Toma cuidado com o tiro aí. É, então. Tão vendo se dá pra sair aqui, tá tendo muito tiro. Toma cuidado, sai a cabeça abaixada. Vai tomar, né? Cicê-o, cicê-o, cicê-o. É, pô, mas é que é chapéu com esse. Não sei se você ouviu. Dá pra ver quem são ruins de vinheira, né, velho? O cara viu palmeiras nessa camisa, velho. Tá aqui, pão. É verde, né? O pessoal da loja aí, é... Eu vou fechar a loja. Cuidado, hein, mano. Tá tendo muito tiro aqui. Eu entendi a referência. Sua loja tá contratando, não, mano? Cara, tô precisando, mano. Tô precisando de uns caras aí que tá ligado. Que tem esse tipo de capacete, mano. Tô ligado que é trabalhador, mano. Isso aí que tá na sua cabeça nem é cerveja, né? Não, não, não. Não, não. Isso é energético, é ficar acordado, né? É. E pra ter mais eficiência no trabalho. Pode crer, pô. É isso aí, né? Enquanto eu corro, vou bebendo aqui. Exatamente. E nunca para, não? Nunca, nunca. Hidratação é importante pro rim e pro fígado, não é? Isso aí, pô. Agora uma pergunta básica, mano. Você pode ter mais de um rim ou mais de um fígado? Mais de um fígado, pô. E pô, se você tiver mais de um rim? Se tu tiver mais de um rim, você morre. Porque o rim tira muita energia, entendeu? Ah, e você é sinistro, hein? Caralho, você deveria ser médico, véi. Então, eu... Já parou o tiroteio, não parou? Já tá pra... Parou, parou. Caralho, véi. Que pouco comeu, véi. Ó, passa de 5 mil no seu pico e você for até a rua lá na frente do vulcão. Demorou, então. Já que você falou, calma aí, então. Ih, mas eu ouvi um barulho de helicóptero. Tá, pô, não sei, eu não tô vendo nada. É, eu tô ouvindo. Agora vê, não. Eu vou com meu carro pra lá, cara. Que se dane. Todo mundo... Meu carro não é carro de polícia, pô. Olha isso, clarão. Tá tendo uns pipocos lá perto, mano. Eu tô passando aqui pra ver se tá limpo. Cara, é carro feio pra caralho. Meu Deus, tem dois caras mortos aqui. Eu tô passando no meio de um tiroteio. Ah... Coitado. Meu Deus. Duas pessoas baleadas aqui, polícia. Polícia não ajuda, não? Tem muito tiro na rua, esse carro. Ué, ué, polícia não vai ajudar, não, véi? Tô certeza. O que é isso? Ó, caralho. Meu Deus do céu. Coitado da moça. Deve ter caído de moto, de carro. Olha a polícia ali, vamos ver. Hã? Polícia! Patrão, carro veja tu. Ajudar não, eles caíram de carro. Pera aí, pera aí. Eles caíram de carro. Pulei, responde. Fala aí, fala. Ele caiu de carro, parei aqui pra ver. O que tá acontecendo? Quem caiu de carro? Esses dois, foi não? Ah, eu. Caiu não? Você é mentiroso, hein, bicho. Não, sua polícia. Eu cheguei aqui, sua polícia. Tadeu, os caras caem do lado de um carro. Pra mim, caiu do carro, não? Caiu do carro? Seu polícia. Seu polícia, eu vou falar de novo. Eu vi duas pessoas caíram do lado de um carro. Pra mim, caiu do carro. Entendeu? Pensei que você falou. Caíram do carro. Não, não. A minha intuição é que caiu do carro. Tentei parar pra ajudar com um bom subarão, entendeu? Um morto ali. Entendi, entendi. Mas então, foi tiro. Foi tiro, foi tiro. Engraçado, não tinha tiro. Eu acho que é o patrão. Aí, só ML aí, né, doutor? Só ML. Já era, ó, a cabeça, ó. Já era, já era, já era. Aí, ó. Era a moça aqui, ó. Era a moça, por isso que eu parei aí. Eu vi também a moça. Vai no hospital ali rapidinho, em Couching Hall. Eu tava ok, senhor. Chamou o tipo do pessoal daí. Deixou, vai lá, vai lá. Vai pra casa do caralho, sou trouxa. Eu queria só confirmar, só. Acho que ele que tá no carro verde ali. Qual a cor do carro do Esquisitor? Tem uma questão. O carro dele tinha ficado foda. Tem que ser aquela bosta verde ali. Nem me matou ali. Eu tava dando umas conversas com a polícia ali, mano. Tem dois caras caídas ali na Lamborghini, que tava dando fuga. Mataram os caras, mano. Que é isso, cara? Esquisito, eu tô vendo, eu vejo assim, vários carros. O senhor chama mais atenção. Você deu para o preço, beleza? Então, cara, a intenção é que você não sabe que carro que é o meu. Não, 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 não. Tem um verde estranho. Não, 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 meu carro não é desde, não, mano. Eu acredito que você é meio trouxa, tá ligado, patrão? Eu acho que deve ser um carro que tá querendo amadurecer, tá ligado? Ah, e você perdeu o salário. Ah, olha aí. O carro que você deve tá, deve ser foda pra caramba. Tá dando malpipouca ali na direção da fagola dos caras ali, mano. Eu não sei o porquê não. Vocês tem que começar a matar os bandidos. Ué, e aí tá matando? Vocês prende e solta, continua a mesma coisa a cidade. Ah, você tá alegando que a gente não prende, não? Acabei de te falar que vocês prende e solta. Ah, não prende e solta. Quem solta é... Ah, então pronto, não adianta ir nada. Os caras voltam a roubar, entendeu? A gente é pago pra prender. O que acontece depois é com a gente, entendeu? Ah, mas você acabou de falar que vai matar, ué. É, por isso mesmo. Então, foca só em matar em vez de prender. Você pode prender e solta. Ah, prender não é danada, não, pô. A população quer que vocês metem bala. A população, né? É. O negócio é exterminado com os vagabundos de falha, mano. É, tem que meter bala neles, pô. Esse cara não presta pra nada ali. Exatamente. Seu coxinha trouxa do caralho. Ah, esse é o tapetezinho. Tapete de veludo. Eu não precisava ter pete chamado, não. Eu sou mercânico. Opa, parou comigo. Tem como dar uma reparada aí na frente do meu carro. Agora, agora. Vai, eu, vai, eu. É show, eu nunca nasci. Ah, rapaz. Seu amigo aí que deu uma tunada aí ontem aí, velho. Vai, 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 vai. Certo, esse trouxe aí logo, mano. Eu tive que vir aqui correndo, porque eu tô procurando uma casa, guys. Ali em São Paulo, pra eu poder comprar lá, lá, lá. Fica fitando. Fazer um pedão pra eles, que eles vão ver esses arrombados. Fica fitando aí, vai. Eu quero comprar uma casa em São Paulo, fazer umas paradas diferentes ali em São Paulo. Quero sair um pouquinho da favela agora, fazer alguma coisinha. Lógico, continuar na favela, mas eu quero fazer alguma coisinha diferente, mano. Tô aqui, tá ligado? Tem uma coisa na minha cabeça que eu quero fazer, mas pode dar merda, mas eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. A todo momento. É bom mesmo, hein? Olha. Correto. Quanto é que ficou isso aí? Pô, 1.500 aí pro senhor, hein? 1.500? É. Caralho, faz 1.400 não? Pô, que isso aí me quebra. Se eu fizer melhor, que isso aí, 1.421? Pô, não. Que isso, faz um descontinho aí, mano. É o que eu tenho na mão aqui, mano. Que isso, pô. Não tem como, tá ligado? Pô, 1.421, cara. Pô, não tem, cara. Que isso, só hoje eu paguei 90 mil aí, velho. Que isso, cara. Mas não foi comigo. Se fosse comigo, eu tava aqui. Caralho, velho. Valeu então, mano. Tô tranquilo. Seu trouxa do caralho. Vai pra casa do caralho. O senhor tem o meu carro logo, mano. Qual o palhação? Cadê o palhação da polícia? Cadê, cadê? Eu não vou pra lá, não. Eu vou pra São Paulo. Eu quero achar uma casa lá, mano. Eu vou achar uma casa, você desgrama, velho. Vambora. Você tá vendo a viatura ali? Eu ia lá ajudar os caras, tá dando merda lá, velho. Sim, senhor, sim, senhor. Pode ser, pode ser, pode ser. Meu amigo. Vai, 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 caralho. É o quê? Tá trancado? Esse cara. Já é, rapazada. Esse cara é seu aí? Sim, senhor. Tá tudo certinho, né? Tá, tá tudo. De habilitação também. Tem, sim, senhor. Você tá com o documentário seu? Sim, senhor. Como é? Vamos lá. Puxa a placa aí hoje, tipo. É, Jacinto Pinto. Ah, isso. É isso mesmo, sou trouxe. Você sente isso, né? Tranquilo. Nada contra, não. Vamos lá, tem três anos, né, seu Jacinto? Aposentado, tu 33 anos? É, é, igual eu falei pro senhor, né? É, ganhando o bicho aí, ganhando o dinheiro do bom, entendeu? É, isso, tá certo. Gostei do carro. Vamos fazer o seguinte. O senhor tá tudo ok. Você quis aí me prender. Eu só quis abordar o senhor, porque você tá numa posição meio estranha aqui. Valeu, valeu. Tá, na bonde, no carro isso filmado. Então, assim, às vezes a galera para aqui pra assaltar o pessoal, entendeu? Deixei não lancer não, mano. Valeu, eu. Bom trabalho, lancer não? Meu, lancer tá guardado, pô. Belas fotos, cachorro. Mais amor, mais amor. Aí, do nada, ele chegou pra ele. Bela atoa aqui, hein, cachorrão. Acho que o AeroBray me chamou de gado, esse demônio. Ah, pô, ah, só o cachorrão, ó. Você viu aí, patrão? É, ele achou o AeroBray, né? É, não, patrão, é sério, eu achei, mas. Beleza, beleza. Caramba, pedi cadelinha, velho. Caramba, eu tô até com vergonha, assim, de andar com a... Com a roupa dessa roupa aí que eu tava aí. É foda, pô. Com essa mesma roupinha aí, porque cheguei lá no hospital, começaram a me desmerecer. Começaram a me chamar de toda respeito aí, de danada. Ah, é foda, hein, pô. Eu não sei como eles sabiam que meu vulgar de cachorro, mas começaram a me chamar de cadela no hospital. Eu passava no corredor, era suvio. Se fosse, vai, com a mãe minha, com o pai meu, eu não ia curtir, mas. Porque eu vejo aqui isso aqui como a família, mano. Se alguém pega o painho aí, eu ia correr pelo cesto também. Eu ia querer pegar esse filho da mãe aí, e a ponta é de chão. Eu curti. Maravilha, velho, isso aqui é muito ruim, cachorro. Maravilha, vai. Eu nunca tente confundido com... Essas coisas de ficar curtindo. Ninguém curtiu isso aqui, não, velho. Realmente, ninguém curtiu essas fotos aqui, velho. Qual que é a rádio? Fala aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. A rádio é suave, Renato. Deixa eu ver bem perto aqui, deixa eu ver bem perto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, essa rádio aí é maneiro, hein, velho. Cara, eu quero essa rádio aí. Todo mundo quer essa porra aí de mim. Essa rádio aí. Essa daí eu só ouvi verdade, cara. Bela música. Você que fez essa música? Foi, cara. Foi. Fala, gente. Pô, tem que tirar a arma da tua mão, cara. Botar tudo pra fazer alguma coisa aí, começar a pinchar a parede, pintar a favela. Tem que ter uma mão boa, cara. Não tem que ter uma mão boa pra fazer isso aí? Como assim, cara? Ué, você não tem que escrever a música? Ah, pode ir pá. Então pronto, cara. É que eu não sei escrever, tenho que decorar porque não aprendi a ler, perdão. Parabéns. Você tornou aí nossas relações econômicas aí, né? Nossas relações comerciais. Até agora eu não tive nenhum problema, né? Acredito que da parte de vocês também não. Só que assim, a fama de vocês fora daqui não tá muito boa não. Tava explicando pro esquisito aí. Tava explicando pro esquisito aí. Fui fazer uma entrega aí pro motoclube aí. Falaram uma papo de vocês aí. Que é pra tomar muito cuidado com vocês que parece que teve um áudio vazado, alguma coisa assim. Não sei. Eu não quis saber. Mas o importante que eles falaram é que vocês estão com o planejamento aí. Não sei até onde isso é verdade ou não. De dar o golpe nos fornecedores. Não importa se é de arma, se é de munição, se é de colete. O cara vem entregar aqui na hora de pagar e dá o fim nos caras. É o que não passaram, entendeu? Então assim, até agora eu não tive zero problema com vocês. Quanto foi que eu gastei com você na última vez? Ah, uns 3 milhões e meio, 4. E aí? Você não acha que seria o golpe perfeito, não? Seria o golpe perfeito. Mas após isso eles me passaram isso. Só que aqui você tá lidando com homem, viu, camarada? Exatamente. Até por esse mesmo motivo. Lembra quando a gente teve uma treta com eles? O que eles fizeram? Lembro. Um tempo, eu não vou vender pra ninguém. Meu negócio é dinheiro. Não tô nem aí. Vocês tem treta com alguém. Eu só quero dinheiro. Então até a gente retomar essa confiança, a única coisa que eu peço é que faça o pagamento adiantado, que da minha parte o armamento não vai faltar pra vocês, entendeu? Ah, Motoclube, eu vou te matar todo mundo vocês. Agora. Tô pretendendo dar golpe em ninguém não. Mas você tá acreditando em quem? Eu tô aqui pelo dinheiro. Não importa se vocês estão retados com eles, se vocês tem um planejamento X ou Y. dinheiro caindo na minha conta, a arma vai ter pra vocês. Coitinho. Agora tá criando conversinha. Pô, mulherzinha, irmão. Mulherzinha, irmão. Porra é essa? O que que os caras aqui tem a ver com o bagulho? E que bagulho é esse de dar golpe nos outros? A história de quando aconteceu aquilo. Falei a mesma coisa que você falou. O que que os caras aqui tem a ver com vocês impedirem de vender arma pra eles? Arma vai ter. Esse cara pode tá metendo o bait do bait aqui, cê sabe, né? Porque se tiver uma guerrinha entre os caras, eles vão ganhar mais dinheiro porque vão ter que comprar mais arma. Tá, tá. Áudio vazado. Áudio vazado. Que áudio é esse? De uma mentira ainda. Ó, rapaziada. Áudio vazado de uma mentira. Mas cê ouviu a voz, é? É o meu ou dele aqui? Não, não, não. Vamo lá. Acho que eu bati no carro. Ele me relatou. Ah, cê não ouviu esse áudio, né? Não. Eu não ouvi nada. Ah, tá. Ok, nunca vai ouvir, porra. Tá inventando. Eu nunca vou ouvir. Por isso. É um antiroso do caralho. É um cara lá, rapaziada a enganar a gente. E não sei o que. Cuidado que os caras tão com esses planejamentos de agora. E a partir de agora, se a gente for lá entregar eles vão querer dar o golpe. E talvez eles façam a mesma coisa com vocês. Ah, não sei o que essas motoqueiras tem não, cara. Até agora eu não entendi o que esses bichos tem em nós. Isso aí agiloso, tá? Isso aí, hoje eu to entendendo. Isso aí agiloso, tá? Isso aí agiloso porque age na base da mentira. Agora eu vou te falar. Vai tá cara a cara comigo. Aí não vão resolver. Vai tá cara a cara comigo, patrão. Igual eu tava naquele dia lá que não aconteceu nada. Tá ligado? Sim. Agora que eu não tô entendendo mesmo. É, tô cuidando da nossa vida Eu vou pegar esses motoqueiros Você já pagou já? Mas tá suado Eu adiantei, eu adiantei Ah, sei, sei Você pode dar uma verificada aí É bem pesado, se puder chamar o... Esse carro tá uma grande chance de ser merda Ó, já tá passando Esse carro, eu vi os caras caindo Tá ligado nele, mas tá de boa Vamos ver buscar dele É, como? Aquele carro chega a 800 por hora Por que que esse cara tá vindo aqui com a mão levantada, esse idiota? Eu tô pelado ele Ele quer pagar tudo que a gente, esse cara é assim, idiota O que que é, moleque? O patrão deu a oportunidade pra ele Tem que pagar, mas hoje você tá safe, irmão Que eu tô de boa E você tá mexido Tô puto com uns trouxinhas que tem por aí Que é frouxão, tá ligado? Mas tu não é, tu tá de boa, vai lá Você tá indo dentro dos impostos por hoje As faixas vão ser de graça pra você O cara vem de novo pra cá Vamos pegar esse filho da mãe, vamos pegar ele Ele tá metendo louco Vamo, 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 vamo atrás dele Vai, vai, vai A gente vai se pegar ele Você acha que eu não sei que não vai dar pra pegar? O cara aí é o famoso manjo, hein? Tá manjando muito Tá, tá Na última vez que você falou isso pro PHC, é mesmo? Ele já entrou na esquerda, que eu tenho certeza É Aí lá na frente Tá, você que ele entrou ali na banana, viu? Entrou não, tá aí na frente Tá aí na frente Ele acha que a gente vai atrás dele Tá, tá, é ruim Não tem como pegar, né, irmão? Tem como não Mas se ele apavorar Se ele apavorar muito e acelerar Ele acabou, né? É Vambora, galera Aquele carro lá não tem como pegar não, tá doido? O carro rápido do caralho Pegar 500 por hora, irmão? Vamo pra rua, mano Deixa o Caveira lá Caveira vai tentar resolver esse negócio de áudio vazio Caralho, o carro voou ali, eu acho, hein, mano? A boca do carro daquele caralho é muito rápido, velho Já foi embora, deve estar dando a volta em nós já Caralho, esse carro aí vale grande, hein, tio Pega, pega, pega Verifica, 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 tio Tá, porra Mentira, alguém deve ter aí, mano Caralho, mano Esse bicho é forte, hein Eita Tá, porra, velho Caralho Tá, porra, é louco esse pagodeiro, velho O pagodeiro tá com o punho de quê, velho? Do Hulk? Mano, você tem que arrombar aquilo lá, mano Ninguém tem um lockpick, é massa, perca daqui, não? Eu tenho, eu tenho, sobe no carro Sobe no carro, se eu ficar aí olhando o carro, porra Você é frentista, caralho O burro tá na garagem Bora A gente vai pegar ali, vai pegar ali a parada Onde tem que tá olhando o carro? Aqui é o... A gente vai pegar aqui na casa, onde o TH rouba as coisas nossas O carro dele deve fazer 2 bilhões É, eu acho que deve fazer uns 50 mil as peças de carro Caralho, vai dar uma grana boa, mano Vai dar merda Isso daqui Você sabe que eles vão lá pro desmanche, né A hora que eles vêm passando Meu amigo Será? Vai federal Ué, ué, ué Como é que esses caras sabem disso? Eles descem do carro, assim que eu gosto Desce do carro, vai Quando eu vi a polícia ali, eu quero ver o que vocês vão fazer Vai Desce, desce do carro Ah, esse aqui é bom Ó, tá, próxima antiga da IP da praça Nossa Tá perto, entra no carro, idiota Caralho Caralho Entra no carro, idiota Eu vou dar um tiro na cabeça desse cachorrão, velho Idiota, meu patrão Caralho Idiota, meu patrão O cara tá matelando o carro Ô, vai quebrar o carro ou eu sou moleque burro? Tá achando que é mecânico? É uma Ferrari, isso aí? Você não é mecânico não, sua mula Você tá usando a chave mestre E ou você tá refazendo o carro? Porra, tá foda, o cara vai meia hora pra roubar um carro, irmão Tá achando que é o que? Que é um golzinho, cara? É uma Ferrari E aí, dá pra desmanchar? Não Nossa senhora, hein? Se isso aí não for um bait da PF também Ela deve tá fitando a gente roubar esse carro já, irmão Vamos dar uma limpa primeiro aqui, velho A PF, tapete dos vermelhos Meu amigo, vou tirar a PF Ela entrou, ela entrou Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Pula, pula tudo Sai daí Conseguiu, conseguiu sair Não atira, não atira Calma, calma, calma Você tá onde? Na minha saída aqui Mas você tá conseguindo sair? Tá bloqueando a saída, vem aqui Ih, olha ali Não, não, não atira não, atira não Calma, calma Esse cara é meio animado Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Meu amigo, ela vai fechar a porta da frente ali contra a polícia, porra Vou fitar aqui, calma Vou fitar aqui Aproveita, Dino, dá pra sair Sai do da linha Aí, aí, vambora Vem, vem Tá suave, Dino? Ah, tá com o carro Safe Opa Tranquilo, senhores A polícia aqui atrás de nós aqui, eu acho, irmão Vai dar mesmo Deu uma volta, deu uma volta Saiu com o carro aí? Saiu, Dino? Tá, mas com esse carro dá pra você sumir, né, porra Nossa, polícia Calma, polícia Isso aqui é tudo amigo Tudo amigo, polícia Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho O que é que eu fiz, velho Ah, Bop tá atrás de nós aqui, calma aí Onde, onde, onde? No lago, no lago Meu Deus, cara Mas eles são braçados demais, esse lixo Ah, não, vamos voltar lá pra roubar, não Não, vai não, calma Que isso? Alguém explodiu aí, mano É, ele me armou a bomba aí Nossa, foi um osso Tá vendo que você tá dando fogo na Bop aqui Ele tá atrás, TH, dá longe Ele tá atrás, TH, quero ver se tu é foda mesmo, velho Se você fizer duas curvinhas aí e fechar Aí não vale, carro pesado da porra Parece que é de... aí, ó Se você virar aí já era, acabou Não viu não, não viu não Ah, ele viu Será que viu, mano? Deixa eu ver Viu... Agora já era, já era, já era Agora já era, já era Já era Então já vamos roubar o outro Conseguimos dar fuga nele Eu vou roubar o carro Ué, vamos pegar o dinheiro lá, filho Ali, 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 atrás Atrás de nós, sai, 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 caralho É, acharam nós de novo Calma aí Estamos no banco central aqui Pô, sem isso são os caras, mano A gente tá indo pro... Tá vendo mais ainda Eu acho que o TH tá pedindo de ajuda aqui Se eles ajudarem nós aqui Ele não tá conseguindo fugir da BOP aqui Os caras não estão conseguindo dar fuga na gaiola, mano Ah, BOP tá lendo ele, velho A gente encostou aqui em nós, calma É, patrão, hoje é teu dia, viu Porra, é que o TH faz eu rodar, mano Não, TH, patrão, você vai ter preso é hoje Não faz pressão dele não, porra Não, você vai ter preso Três e a Tura Sacanagem, tem três e a Tura atrás de nós, irmão O cara te leu, o THN Tá, tá lesão Mais duas ou só rodando, velho Caralho, velho, vai dar ruim, vai dar ruim, é hoje que eu sou preso Puta que pariu, velho Rapaziada, ajuda aí nós aí, você tá indo em direção ao central, a principal aqui da Praça de São Paulo Rapaz, a zebrinha tá correndo pra caralho, irmão A zebrinha correndo Vem, 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 tá ouvindo sirene? Construção, construção Tá, cara, tem muitas viaturas, pode fechar, tá? Ah, diz o que que passa aqui, eu fico acompanhando vocês pra ter me ajudado Exatamente É, mano, tá passando aquela antiga, antiga vena de carro Lá tão indo pra direção da Grove Tamo aqui já Tamo na bridge, rapaziada Pego também Aí, aí Eita, porra Eita, porra Vamos, cara, ele é bom, hein, mano Quem tá no caso aí, mano Eita, porra É hoje que eu sou pego, mano Meu Deus, cara Rapaz, a zebrinha é boa, mano A zebrinha é boa Meu amigo Tá quase, tá quase Cadê o Pabllo? Aí, vem de moto, vem, moto Ajuda lá, gente Eita, porra Ah, de novo essa gaiola, mano Você sai de uma, vem outra Dá uma freada, dá uma freada, dá uma freada Que ela para, tá ligado? Aí, o moto tá freando Tá jogando de longe Tá batilhando Aí, garoto Boa, 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 boa Meu, fuga o caralho, moleque Tá vendo nós ainda Não, mas aqui é só pegar umas curvinhas Aqui já era Não, mas TH vai estar nervoso Calma Aí, TH, boa, porra Foi um teste, hein, TH Foi bom, hein Ela tá vindo aí, TH Ela tá aqui já Olha ela na sua frente aí já Tá que pariu Vai ter polícia todo lugar, cara Ei, vamos puxar um cachinho Meu amigo, quase que vamos embora agora Vai voltar a zebrinha Não, não deu a zebrinha só Nossa senhora, velho Tem muita polícia? Cara, isso aí foi lag, mano Ele não bateu, velho Porque o dano do carro Acho que nem mexeu ali, velho Tá bom, começa a fazer Malandro, mano Tá muita polícia atrás de nós Ainda? Hoje não morreu Quer dizer, agora só tem uma zebra Só tem uma zebra Hoje não serei preso Vamos, tá fazendo uma carreira, hein, rapaz? É, só depois que ele deu o TH agora, irmão Era uma vez Um patrão que não tinha sido preso por nada Era uma vez Um patrão que não tinha sido preso por nada A zebrinha tá atrás de nós Vai matar o caralho O cara é que é defugate Aí, aí, aí Isso que eu quero Ela já bateu lá Dá teu pulo, é isso aí A zebrinha tá na bota, eu tô atrás dela Então, o TH aqui tem uma zebra aqui Vou chamar o Zama pra isso Cadê? Tudo bem, que tudo bem? Nossa, tem duas Já fui lá atrás de alguém aí Do pai, hein? Nossa, sim Agora tu deu fuga, porra Ah, velho, achei que você era burro, mas Vai atualizando aí o P2 aí, cara Eu TH, caralho A gente virou trem agora Viramos trem Cara, aqui é um lugar meio tenso, hein Ah, é, mano Tamo aqui na locomotiva aqui Ah, acho que eu consegui dar fuga aqui O Soneca dormiu, os caras estão dando fuga, mano O cara dormiu no rádio, velho Pois é, acorda aí, Soneca Não tapa na cara dele Você dormiu e falou no rádio Caralho, velho Agora foi fogo, apertado, velho Puta que pariu, velho Quase só não deu fuga Isso aqui é pedido, tem que ir lá lá Mas o carro não estragou Cara, não sei como que eles não atiraram, velho Esse idiota demorou pra cá pra entrar no carro, velho E você com a pistola pra fora E eu pra fora, velho Entrei, opa, policial A gente tá brincando aqui Não é que você segurou na pistola Não é pistola assim, velho Tem que segureu o caralho Não é te louco, velho Fala, tu Cadê o cara? Cadê o pai? Tá até te atrapalhando de casa Tem uma matriz pra cá, velho É um manéquinho aqui É um manéquinho aqui Ai, que bicho idiota Na moral, velho Sequestrar que capa desceu não, velho Sequestrar? É, ué, dá pra sequestrar Ah, mas é qual o intuito do sequestro? É informação É o seguinte, hein Simulação de retomada da favela A gente vai chegar E vai tentar ir por cima da favela Até chegar lá no meio, entendeu? Como se tivesse alguém lá já esperando nós, entendeu? Pode ir pra, mano Por trás da vaga não? De pistola ou... Né, de pistola, velho Simular que alguém tá lá e... Tá ligado? Se tiver gente lá Aí fodeu, meu foda-se Vambora Ô, mas não Avisa pra alguém Avisa pro paiinho Que não vai precisar atirar É A não sei que... Ah, merda, hein, velho Não sei também não Ele já me deu Meu Deus Pô, é, mano Cancela, velho Quero tocar aqui, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, lembrando Se é retomada Você vai passar pela frente Pra ele te ver? Não, né Não, não Não, tá O que o caminho que eu tô fazendo aqui? Não, se eu não falo Ele é reto Vai, vai reto Você vai Você vai pela frente, hein, velho Não, aqui não é a frente Aqui é atrás Ah, que legal Deixa eu ir no meio aí Agora a gente vai a pé Tá botando errado aí Aí, aí, deixa eu ir no meio aí, ó Aí, aí, aí Ninguém vai pegar aqui, não Aí, aí, tá bom, porra Caralho Caralho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, vai Bora, hein Tem que retomar a favela Vai, vai Isso aí, patrão Cadê, cadê? Isso aí Vão indo, vão indo Olha as guaritas Olha o tênis Vamos ver se você consegue Você já tá aqui, idiota Ó, tênis idiota Ele vai conseguir Depois ele vai conseguir sair daí Assim mesmo Nada, nada Vamos indo Eita, porra Calma aí, velho Calma, mano Matei um rolando Matei um lá embaixo Matei um em vez Matei um no peito Matei um no peito Cai da laje Mas, e aí Já matava os três Alguém tem mandagem, hein Bela invasão aí A gente fez, tá ligado Isso aqui é tática de guerra Tá ligado Ninguém consegue fazer algo melhor do que isso Mas tá de boa Deixa eu dar um corte aqui Pro cabelo tá resolvendo o negócio Que porra é essa aí, mano Tamo aqui, patrão Tamo aqui Tá conseguindo pegar o dinheiro dos caras? Tô, mano Já peguei uma moeda, já Aí sim, porra Fala pra você Que eu tô tirando o dia Pra fazer o teste aqui Se der certo Eu vou começar até a anotar pra nós, mano Dá pra cobrar o valor semanal Entendeu? Aí sim, porra Acho que aqui é um lugar bom Pode crer, pode crer Tem gente lá embaixo Fabricando peça? Mano, não tem Aí é que tá Tem uns que se passar algum batido Eu já ia dar o salve no rádio Pros caras pegarem lá, entendeu? Entendi, entendi Cara, mas sem polícia Vim aí, não dá merda não Pro teu lado? Dá nada Ele pagou também A polícia pagou Pagou? Fiz, ele pagou Ah, pagou sem conta Cobro o mínimo Como é que você está cobrando o quê, tio? Cara, eu tô segundo a lei vigente Aí do estado Do estado do Espírito Santo Aí Nós tá Querendo melhorar a situação Da rodovia aqui Da via Da cancela aqui Porque sempre alguém Esse pirulitão na mão dele Onde que ele guarda isso? Ué, pra mim você tava cobrando arrego dos caras Pô Não, não O arrego é o seguinte O arrego tá ficando meio arrastado Não tá Com todo respeito Não, não Arrastado é você cobrar pouco Pô, tem que cobrar muito dos caras agora Aí, aí, aí Tá tranquilo, doutor Deixa eu pegar a grana ali Já volta aí Fechou, pega lá Pega lá Cara, que porra é essa O cara vem mancando Não, guia lá Ele vai subindo Como se Deve ser morador impossível Tá chamando Ó Vamos ver o idiota Vamos ver Vamos ver o que o idiota quer aqui Vem mancando Todo machucado Pô, pai Queria tirar uma dúvida Pô, pai Fui tentar roubar um caixinho ali Não consegui não, pai Roubar um caixinho? É, 24 horas Deve ser por causa desses stanks Que você tá dando, não? Não, pô Tava vendo que eu bati ali Na ponte agora Tá ligado? Eu vou De uma bandagem Pra de crer, pô Então, mas pra roubar Você tem que saber roubar, tá ligado? É Você sabe roubar? É, então não sei roubar mesmo não Ah, então tu é aprendiz O roubo, caralho É, eu só aprendi Cuidado se botar C4 Tá explodindo a hora, entendeu? Caralho Nem consegui colocar ela Porra, aí é louco, mano Você não sabe furtar os locais, velho Aí deu mole, hein Porra, deu mole Porra, tenta lá, mano Tenta lá de novo Ó, a primeira vez A gente sempre faz o que, não é? A gente bota C4 Fica perto ali do caixinho Fica contando Pra ver quanto tempo demora Pra explodir, tá ligado? Fica do lado dele Aí quando explodir Você vai e pega o dinheiro Isso aí que eu não consegui Não consegui nem botar C4 lá na parada Ó que dica merda que eu tô dando pro cara Então você precisa saber furtar, entendeu? Exatamente Tem que furtar lá Ah, entendi, entendi Mas faz esse teste aí, mano Você bota C4, tá ligado? Oi, oi Caralho, tem nem queixo esse arrombado, velho Cara de idiota que ele tem, mano Então Parece até você quando começou a roubar o pagodeiro Sabe roubar, não sabe fazer porra nenhuma Eu não era feio assim, não, mano Cara de idiota Falou que você não tem, não tem Não tem, como é que é essa porra ali? Calma aí, deixa ele rapidinho Que eu acho que eu vou desirmar ela E aí, você acha que aí em cima tem médico? Não, pô Vou aqui em casa, pô Pegar uma bandagem Caralho, velho Caralho O cara não tem queixo, vai lá, irmão Você viu que não tem queixo, velho? Tem mesmo não, píli Caralho Aí sim, que eu fiquei sabendo aí se eles estão matando pra caralho hoje aí, né? Quisemos roubo Do gramo, tá? Botamos tudo lá no baú Aí sim, pô Caralho Aí isso que é bom, irmão Quatro pistolas, cem mil surdos, pô Ah, já vim ele de volta aí, olha aí Chegou lá, os caras já estavam mortos Ué, você não falou que ia dar uma desmaiada, irmão? É, pô, eu tive que pegar uma bandagem ali, pô Se eu fosse falar, tinha passado um, irmão Deu mole Ah, pô Depois você faz Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você vai lá no hospital Você tem que procurar o cirurgião plástico Você fala assim com ele Tenta me deixar bonita aí, pelo amor de Deus Que isso, cara, pô Eu achei que era bonito Mas aí você tem que roubar sequar Pegar roubar parado Porque é caro, hein, mano E pra tu então, caralho É só uma fortuna, filho Vai sair caro, irmão Porra Quase nascer de novo Talvez você vai aposentar o médico Tá ligado, velho? O amigo, ele eu acho que tá de novo Por isso que não tá me lembrando Ihhh Que maldade, cara Não é tão feio assim, não Não, você foi um cara Como o Mano Brown, não é isso É isso Ele acabou descendo aquele carro ali, pô Ele tava mancando Ah, pode crer Ele foi pro hospital, mano Você deve encontrar ele lá, pô Ele foi pra lá, que ele tá mancando Ah, pode crer Eu vou pra lá, então Demorou Você que deixou o seu irmão mancando, mano Ah, nem sabe O cara nem é o cara Ele vai lá no hospital atoa Que trouxa Nem é o cara Deixa o cara ir lá, pô Tá de boa De boa? Pode ser lá, pai Vai lá, vai lá, pô De boa É o seu trouxa do cara O cara não tem nada a ver com o Mano Brown Ele vai lá no hospital atoa Que trouxa E ele vai a pé, ele vai a pé Ele vai a pé ainda Atrás do cara, velho Ah, porra, velho O cara vai caminhar bem, velho Mano, o Mano Brown não é branco, velho Ah, então Tem nada a ver com o Mano Brown, cara O cara nem queixo tem Mano Brown é gigante, velho Guys, aquele ali que é o Mano Brown, tá ligado, velho O cara foi lá no hospital atrás do cara Não tem nada a ver, mano E ele falou Caralho, esse é o Mano Brown? Você é o Mano Brown, mano? Sou não, sou não, sou não Ué Então você é o cabelinho, então Sou nada Mas você é o que, então, porra? Sou o Max Hum, hum Sou um merda Ué Do nada, velho Você viu um celular com alguém que tava procurando alguém que parecia com o Mano Brown? Ah, porra, tu não é o Mano Brown, não? Sou não, sou não Pode, quer saber fazer o que, então, irmão? Porra, você desmanchou a moto? Cara, depende E essa moto é da boa, cara Eu acho que essa moto é de um azul Caralho, isso é sinistro, hein, irmão Você é ladrão, então? Sou não 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 é ladrão, não Ele só pegou a moto do cara e trouxe pra cá Esse aí que é o Mano Brown Esse aí que é o Mano Brown Acho que esse aí não Esse aí é o sem queixo, velho Então, mano, a parada é o seguinte A gente até desmancha Mas você vai ter que voltar aqui pelo menos daqui uma hora e meia, duas, velho Tá bom, tá bom Que a gente vai fazer uns negócios aí, primeiro Tá ligado? Tá, tá, tá Mano Brown anda assim? Mano Brown anda assim, mano Mano Brown tá cagado, porra Mano Brown tá parecendo um modelo, porra Que isso, cara Quero ver muito a cara ser mesmo do Mano Brown, vamos ver Olha, é bem de perto Tá parecendo, tá parecendo Tá parecendo mesmo, cara Deixa eu ver Caralho Porra, ele fala até baixo, velho Mano Brown fala alto, não? Fala alto aí, mano Tô te ouvindo direito São Paulo, 1993 9 horas E aí, rapaziada Como é que tá todo mundo aí? Tranquilo, porra Deixa eu se liga, irmão Lava um numerado pra nós Ué, quanta? 2,4,5 1,000 Caralho, 2,4,5,000 Porra, é essa, velho 2,4,5,000 Ah, sim, porra Faça aí Caralho, se você cantar outra música aí Eu vou ver, mano Quanto eu limpo aqui O que é Claro e Salgado Vai, porra Não cabe nenhum Ele pesa uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Inquilina da dor Morada predileta Na cala dela Vem refém Ó, o cara canta, velho E manda o desespero Caralho, mas tá até direito autoral Essa parte aqui, mano Se eu tivesse com o celular ligado aqui Dá até direito autoral, velho Deixa eu ver aqui Com certeza E esse moleque aí na frente Deixa eu ir pra te passar Ih, que motinha lerda, hein, velho Pega noia Pode ir pra, Patão Se tu tá falando que minha motinha é lerda Pode ir, cara, então Cadê? 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 Ele vai voar, esse cara? Aham, vou dar a frente ali Então eu quero ver, então Pode ir pra Galvez, é o seguinte A gente tá indo lá na favela dos V A gente vai verificar como é que é lá Se bobear a gente entra Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Não sei ainda não Se vou entrar ou não Mas a gente vai verificar já, tá ligado? Fazer os estudos certinhos aí É agora que eles vão voar? É agora, é agora Cadê? 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 Meu Deus O cara tá mirando pra trás, porra Tá perdendo o vácuo, vai O que é, Patão? Foi suave ali Suave? Suave Puta que pariu Vai indo Oi, oi Que isso, cara? Eita porra, bateu de frente Só tem doido Percebem que a gente pegou o caminho mais longe Ah, é porque o idiota vai pegar a arma na casa dele aqui Onde que ele só nega tudo Foi chave, cara Aham Foi chave Tem que entrar naquela casa ali, Patão Tem que ver o que tem ali Se eu entrar aí eu vou ter que te matar, eu tô ligado Não, só matar Entendi Isso aqui, isso aqui não foi ladrão, muda o meu nome Não é que sai Acabei de ver um ladrão morto aqui, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Duvido que não é ladrão, duvido, duvido Eu duvido, duvido também Calma aí, patrão Você tá me nervoso Falei, olha lá Tá com arma e os carai, mano Tá mesmo? Só não vou pegar porque deve ter polícia fitando aí, mano Deixa esse trouxa aí que ele vai ver Arrombado, carai É uma arma de graça ali, velho Bora lá, bora lá Minha mão fiquei com choque pra pegar Ó, mano, vai pra te pegar aí, irmão Espera aí É caminho Tá uma arma, tá uma arma Deixa essa, né? Pô, não, pô Eu vim pegar um tratamento, cara Tá com carro aí? Tem arma aí, Degar Tem arma aí, Degar Que que é? Não, não tem uma Vai pra favela lá Pega uma arma Pra cara cair dali com arma no chão os carai, velho Porra Pega uma arma lá na favela Não, não, não Precisa voltar pra favela não, irmão Eu vou arrumar uma aqui, relax Não precisa vir com arma não, você não sabe atirar mesmo, pô Fica de IP1 Tá me tirando, patrão Ó, polícia, hein, mano Eu acho que isso Tem um cara deitado ali com a arma, mano Lucas, pega ele lá no hospital, Lucas Pega ele lá no hospital, Lucas Eu tô de palma, carioca Vai lá Vocês querem uma arma? Tem uma arma ali dentro do corpo do cara ali, pô Pega lá É caminho, vamos lá É, pô, caminho Um caminho de três dias, vai lá Tem um carro aqui? Para, 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 para Caralho, achei um carro aqui, calma aí Vai lá patrão, sobe Essa porra não quer deixar eu subir, caralho Vou aqui, aqui, aqui Porra Eu tomo um tiro, quer ver? Aí, irmão, ninguém vai roubar nada não Só quero ver o que que tá acontecendo com o carro aqui, tá ligado? Não tira não, porra Aham Sou ladrão não, cara Mano, tem um Põe ele aí patrão Ué vei Põe também o caixão Vai buscar arma, né? Mano, achei um carro sinistro aqui irmão Calma aí vou virar por porta-mato Vou empurrar, vou empurrar e para baixo Esnouxa Aê Sai dai burro Ah não, mano Ah Puta Que pariu, ceé Um arrombado cara Pô, porque que tu bota a mão, velho Vou chamar a mecânica, calma aí Moleque, é um carro, uma Lamborghini Azul, filho. Nossa, não, corre, corre, tem arma aqui, tem arma aqui dentro. Aonde? Caralho, a gente achou uma moto que tem uma vlog. Que isso, cara, tem um monte de arma espalhada na cidade, é bingo, é bingo? Então não precisa pegar arma e não, cachorro. Olha, o carro tá aberto, cara, como é que a gente vai fazer pra desvirar isso? Como é que tá vindo? Não, não, vou chamar, chama e mantém. Quanta? É onde é, onde é? Que pariu, cara. Tu que é burro, pra que tu botou a mão arrumada? Como é que esse carro vai parar em cima? É isso que eu não tô entendendo, cara. O soneca tá aqui, o soneca tá aqui no lance. Porra, onde vocês estão? O cara tá do nosso lado, velho. Ué, o que esse cara vai fazer? Ih, esse carro aí é nosso, velho. APT pro soneca. Ele já desginalou carro pro carro? Tenta aí, tenta aí, sai daí, cachorrão, mula. Tem que bater de lado, tem que bater de lado, viado. De lado, meu Deus, cara, aí já era, já não quero mais o carro, não. Mano, isso aí não é muito indicado pra você fazer não. É, deixa eu ser quieto aí que tu já quebrou a frente do carro. Chama o mecânico aí, mano. Não, não tem. Não, calma aí, mas dá pra... O carro tá aberto. O mesmo carro. Será? Para, 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 para. Vai, patrão, pega, pega, patrão. Isso aí, isso aí. Ah, vai tomar no cedo, porra. Tem lockpick aí, ou doido? Alguém tem lockpick aí, mano? Tem, tem. Acabamos de achar outra no Lamborghini, filho. Me matou, me matou. Aqui dentro tem esse acionamento aqui, ó. Onde que tá? O carro explodiu aí. Tem esse acionamento aqui, entra aqui, entra aqui. Só patrão. Subi por quê, porra? Aí, 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 aqui, aqui. Aí, 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 aí. Busquei, busquei. Busquei, busquei. É hoje, é grau como eu morar. Grau, você quer matar nós, cara? Matou, matou, matou. Eu tô falando, mano. Carioca é burro, cara. Eu falei já, mano. Mas eu acho que você deixou o carioca no P1. Caralho, o Luca roou, velho. Aí, vai, tá rindo da tua cara aí, né, Luca? Meu Deus, mano. O cara fez merda contigo. Não, tá na frente não. Tu fez o carro de rampa, porra. Cadê a log, cadê a Márcia? Cadê o cara, mano? Com a parada, pode roubar aqui. Cadê? Cadê? Qual é o estacionamento? Meu Deus, mano. Perto do Banco Central aqui. Vem no Banco Central. Já tá aqui, já, o cara. Já passa a log aí. Cadê? Quer que eu passe, mano? Eu sou ladrão. Se quiser, eu roubo. Ah, ladrão, velho. Ah, mano. A canhola aqui aqui, você acelera. Você é muito burro. Desmanche todo mundo. Olha, caralho. Desmanche. Vamos desmanche logo, vamos desmanchar isso aí, logo. Desmanche, vamos desmanchar, vamos desmanchar, vamos desmanchar. Caralho, isso aí vai dar uma grana, hein, mano. Vamos, vamos embora. Dois carrão, tio. Carioca, vai direto, irmão. Porra, tinha um cara ali, mano. Se quiser, a gente busca uma Tiger também lá de jaleta, só que não é igual a boa. Carioca, vai sem frear. Eu vou ir devagar. Isso, isso. Olha lá, olha lá. Vai, burro. Deixa eu ver, idiota. Olha lá, olha lá. Ele capotou até agora, mano. Morreu, morreu. Vai explodir, sai daí. Vai explodir, vai explodir. Vai morrer tudo, vai morrer tudo. Corre, cara. Corre. Meu Deus, que moleque burro, cara. Não tem como isso, velho. Caralho, o que você mais burro é a burreza, cara. Cara, eu nunca vi o cara mais burro que o Carioquinha, mano. Não dá, mano. Para, velho, perdeu o lance. Eu tô desmanchando o HTC de cima do pijama. Que isso, velho. O cara não tá lá. Ô, seu arrombado, esse cara ia morrer agora, velho. Tô chegando com a lamba aí, eu também. Calma. Porra, cara, eu não vi. Dá a couve, mano. Só que aqui saiu. Dá a couve, Ruta. A gente tá com salada agora, essa porra. Se chegar aí. Dá a couve, mano. Eu dou alface. Se tiver um tomate, eu te dou aí, irmão. Couve não tem não. Dá um pepino aí, galera. Pode ir, pode ir. Dá uma peterra. Você pode desmanchar os dois juntos, irmão? Não, não, no porta-mala aí. Ô, Tony, será que cabe aí a lamba aí? Vai levar o tag, né? Tá vendo que tá achando uma vez. Espera, Tijão, espera, espera. A gente tirando lá. Alô, eu sou a polícia. Ninguém quer coisa não. Ninguém quer nada não. Deixa eu ir embora. Vambora. Deixa a polícia. Vambora. Ficou, ficou ali. Deixa ele. Ficou, cara. Tá sendo bom que a polícia. Você acha que eles vão dar alguma coisa, porra? Eles pensaram sobre a vida deles ali. Não pode ser burro a esse ponto e tentar atirar ali. Caralho, eu de boa do nada. Nem vi a carro da polícia, velho. Pode ir apagar? Vai, passa olhando aqui. Passa olhando. Vamos ver. Vou dropar. Os caras estão passando um rajato ali, caralho. Onde que eles foram? Ó, tem uma motinha lá embaixo, lá, pá. Aparentemente falido, né? Aparentemente. Daqui a pouco a gente toma rajado, não sei de onde. Mas vai aí. Tem três trouxas de verde ali embaixo. Tem três? Onde você viu? Tem três. Eu dei uma resinha ali, dá pra ver. Ah, dá pra ver. Cuidado, aqui pra tomar mal. Que nem aí, mano. Que nem aí, cara. Cuidado com a PF, hein? Tá acompanhando alguém ali, velho. A PF quiser, eles vêm. A gente tá investigando com a PF, porra. É, pô. Tamo certo. Se liga, se liga. Volta em direção, BF. Vamos ver se você vai correr. Volta, volta todo mundo pagado. Não, faz isso não, mano. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Meu Deus, para que a gente morre agora, velho. Puta que pariu, velho. Eu tenho que ligar o par das motos, mano. Nossa. Não, tá bom, tá bom. Só foge. Freia quando tiver que frear, irmão. Mas eu tô pensando. Puta, agora eu vi a morte, mano. Olha que você passou fininha ali, velho. Calma, calma. Meu Deus, é bom mesmo, velho. Meu Deus, é bom. Uma quase foi. Uma quase foi. Como que nossa moto corre, não vai passar. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, como para trás, como para trás. Que? Nosso? Nosso. É, nosso, nosso. Caiu de moto? Não sei, acho que voltou. O cachorrão, o cachorrão. Não, mas o que aconteceu, o cachorrão? Tá aí? O cachorrão, tá bem? Tá, Flávio. Nós deu um bait para vocês avançarem, rapaz. Boa, boa, porra. O cachorrão tá de acalma. Vamos virar a esquerda aqui, ó. Vamos virar a esquerda. Vai, vai, vai. Para no poço, cara. Para no poço, irmão. Cara, no poço é o caralho, pô. Mete o pé daqui, pô. Ela vai ameaçar entrar e ela vai ir reto. Caralho, do nada, velho. Tafou. Dividiu. Um com nós e foi dois para aí. Aqui, eles não estão vindo mais. Dá, eu vou dar um fogo de um. Vem, vem, vem. Eu sou bem, eu sou bem. Então, aqui já era. Se achar nós é porque a gente tem que ser preso. No, patrão. Caralho, na moral. Essa saiu tinta do carro do cara, velho. O TH fez eu passar a unha no carro do cara, velho. Que susto. Meu Deus, velho. Eu fui olhar para trás, mano. Para quê? Eu dou meu fuga aqui ainda. Você tá dando fuga ainda? Não, meu filho. Tem duas atrás de mim. Meu Deus, mano. Isso não é que é bug, hein. Tem duas atrás de mim do cachorrão também. Você não tem garupa e ainda tá aí nessa ilha que não deu fuga. Não, meu filho, eu tô na reta aqui em palheto. Eu não tenho lugar pra se esconder, não, mano. Então, vai pra São Paulo e foge dos caras, pô. Dá teu pulo. Tô chegando aí, viu. Tô chegando aí com uma moto violenta. Ah, cala a boca, moleque. Quer que o cachorrão vai fazer o resgate? Carai. Pô, relaxa. Vou nadar aqui, mano. Onde é que vocês estão? Aqui é onde a gente tá. Ó o pulo. Mas onde é que vocês estão? Aqui é onde eu tô. Onde é que você tá? Bem aqui. É onde a gente fica. Aí é onde? Aqui no mapa. Mapa? Qual mapa? Monde. Que mapa monte? Puta merda. Geografinha. Tem que explicar a sua rua. Cai, 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 cai. Pode cair, não se cair, não se cair, não se cair. Pode zancudo, vem, vem reto. Nossa, é muito ruim, cara. É a tropa, é a tropa. Tô deslocando, tô deslocando pelo local aí. Cara, eles vão estar de fuzil, tá, idiota? É isso, é isso. Isso, vira. Forte zancudo, forte zancudo. Forte zancudo. Cadê a tropa do inguissa? Chegando, chega, chegando. Moleque, isso vai estar ruim, velho. Trapa lá. Eu não sei aonde que é, Fih, onde que ele tá. Tá na pista ali mesmo, Fih. Mas não, ele falou que tava vindo de... Do norte, então tô na pista. É a moto da PRF. Moto da PRF, já passou. Moto da PRF com dois caras, tá? Tem dois caras nela. Eu tô sem colete, hein. Tá sem colete? Tô. Não sei. Tô vendo. Tô direto. Tem dois a todos. Não, 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 não. Acho que ele atirou nos casos. Tô direto, tá suado, não atirado. Eles tão mirando, tá? Vamos fazer isso bem nessa montanha. Que susto. Pegar regrão. Pegar regrão. Pegar regrão. Pegar regrão, pegou, pegou, pegou por aqui, ó. Eu sei também, dá pra pegar pros caras com as costas. Passar calma pra mim que ficou ruim, mano. Ô, você vai dropar, ouro? Mandar, vou mandar. Já dropei. Pegar regrão. Toninho, Toninho. Eles tão na virada. Essa lá de cima, porra. Eles tão nessa virada. Ah, pá. Para, pá. Para, pá. Daqui a pé, mano. Quem que tava com... Quem foi que caiu aí que falou? Eu. Ele tava com quem? Tola. Pode ir direto aí, mano. Na entrada do... Caralho, eles tão ali ainda, rapaz. 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 A virada, a virada. Vem cá, Lucas. Que virada dentro do Forte, Lucas. Meu Deus. Depois eu mandei um lugar. Não, não. Os olheirão de Chigaiô. Vamos nos quatro aqui, ó. Tem que ir nos quatro aqui. Mano, você vai chegar à costa. Dá pra você matar. Porra, aqui é muito longe ainda. Eu tinha que ir por baixo ainda, velho. Tem que ir muito por baixo, Ani. Vocês têm que ir muito por baixo. Por baixo tá muito bom. Pega eles pelas costas, mano. Bora, bora, bora. Eles vão sair. Toninho, você vai chegar, não vai? Vou. Eu vou deixar esses caras na frente, velho. Eu vou ficar de boeno aqui, filho. Calma. Vamos pegar a moto, vamos pegar a moto, bora. Ó, ó. Dependendo na foto, eu não vi o meu deles. Volta a polícia, volta a polícia. Tá aqui, ela desceu. Nossa, tem muita polícia aqui. É nóis aqui, é nóis aqui. Calma, rapazinha. Chegou mais uma polícia aí, hein. Nossa, tem muita polícia. E aí, como vai ser? Vai descer, vai dropar, vai dropar? 12pm, rapaziada. Volta na moto, Xizito. Volta, volta, volta. Eu acho que eu vou tomar tiro se eu descer. Calma. Volta, vem, patrão. Não vai, não vai. Não vai, tem muita polícia. Muita. Calma, tem que ir devagar. Não vai, não, amor. Cadê vocês? Estão passando por aí da roda agora. Carioca é muito burro, mano. Ah, tinha que deixar preso, não é que é muito burro, velho. Dá pra fazer o resgate. Volta, porra, 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 não. É, vai fazer geral chegar junto, tá? Mas agora, todo mundo assim, não dá, mano. É, velho. Tô posicionado embaixo. Tem muita polícia lá em cima já, mano. A moto tá pura ali já, velho. A moto tava ali, velho. E eu tô sem colete nessa desgrama, velho. Já tá ali, cara. Nossa, 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 nossa. Ué, que burro, trouxe pra nós, velho. Ah, vou derrubar, vou derrubar. Ah, por que você trouxe pra nós? Vou derrubar, moleque, tem um monte de polícia aí. Vota aqui, vota aqui, vocês dois, que eu quero passar o sentido pra lá. Meu Deus, cara. O cara vai te dar a fuga atrás pra nós, os caras, velho. Pera aí, eu vou agarrar a fuga. Ah, eu vou ter que colocar alguém aqui. Vou ter que dar a fuga em palito. Ah, eu tenho que colocar o carioca, que é burro, sozinho, cai na moto, mano. Mas quer que desse idiota pegar a moto? Não, pega qualquer coisa, patrão. Porra, vai de bicicleta, porra. O cara ia ter que andar de bicicleta. Bota a rodinha na bicicleta dele, velho. A polícia tá parada ali, mano. Ah, queria essa parada. Volta aí, rapaz. Bora fazer um treino de grau aqui, porra. Eu acho que dá pra fazer com os moleques. Já deve ter polícia pra caralho nesse lugar, velho. Foi pra pegar aqui, rapaziada. Se não pegou aqui, não pega lugar nenhum mais, não. Não tem muita polícia, tá ligado? Na prisão não dá, não dá, não dá. O TH, o TH. Melhor tacar um advogado lá. Então, vamos pro Xanga Linheiro ali, já. Tem advogado aqui pra tirar ele. Vai pegar um refém pra Xanga Linheiro ali, já, então. O refém por ele? Eu não sei dessa, será? Vamos, 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 vamos. Alguém tá com a moto desse garoto. Vai, 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 vai. Um refém por ele, vai, vai. Ih, passou outra polícia ali, eu acho, velho. Tem uma PF no praia de moto, cuidado, hein. A gente tá procurando aqui, hein, velho. Tem muita polícia, tem muita polícia. Caralho, não é aquilo ali, velho. Vai, 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 vai. Parece pulga, porra. Sai daqui. Tem uma moto de atrás de nada aqui. Ele viu a gente virando aqui, viu aqui, viu aqui. A Ruta acabou de passar aqui pela garagem. Ele viu aqui, eu vi. Duas, 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 duas motos da pulga de atrás de nós. Joneca, não é ele, né? Ela já viu o do Runei, sai ali. O Tony da Fuga desse as duas motos, tá tão de boa. Eu não tô vendo as duas motos. Meu Deus do céu, velho, olha esse TH e vai matar nós, ó. Joneca, seu nome é Irineu? O problema é que tu muda aqui. O cara tá apontando na arma, ninguém atirou, hein, velho. Vai, 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 vai. Não, tem viatura, esse TH é um demônio, mano, ele vai vir. Tem três motos vindo atrás de mim e o Tony é aqui. Puta que pariu, tem três viatura, duas motos atrás de nós, velho. Puta que pariu, que manca que tioca. Ai, caíram, eles caíram. O cara, o carioca ficou no DQ, velho, dá pra pegar o carioca. Ô, caiu os fios, tem muita VTR, tem muita VTR na de nós, mas tem que ajudar a me pegar o carioca. Eu dei fuga aqui já, mano. Caralho, tem muita gente atrás de nós aqui, filho. Dá pra pegar o carioca agora, mano. Ele está onde? Na PR? Que? Eu confio em mim. Na PR? Cara, só o senhor. Não pode estar atrás de mim, gente, ó. Só confio em mim, pai. Continua rolando pra frente, trouxa. A PF drogou. Por que você diminuiu a velocidade? A polícia é toda drogada. Mano, a gente está, um monte de vatô atrás de nós, passando na frente da favela dos caras agora, velho. Sentindo São Paulo. Vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. Ô, padrão, não vai dar você. Não, mano, não quer agarrar de moto, cara. Você deve pegar dentro do indício, hein. Vambora, hein, mano. Você quer descer da moto? Meu Deus, vai, 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 vai. Desceu, padrão. Vai, vai, vai. Cara, voou, velho. A gente está passando pelo vinhedo aqui. Aqui é negócio de vinho, tá ligado, no vinhedo? Caralho, vai, TH só roubado. Eu não quero ser preso, não. Você quer agir? TH, agora é a hora, irmão. Só sentar o pé. É, a gente está subindo aqui, irmão. TH está quase. Ele está chegando em São Paulo. Ele está indo para São Paulo, pelas mansão. Passando onde a gente estava. Ah, TH, foca aí, foca aí, demônio. Está enchendo meu tanque aqui para voltar. TH dá ruim. Boa, boa, boa. TH está dando fogo. TH está dando. Ele consegue dar fácil, TH. TH é o melhor que tem para dar. H é o melhor, cara. É, está ligado. Está fácil toda hora. Tá. TH, dá, né. Está quase, está quase. É legal que ele fica quietinho, né, mano. Concentrado. Não tira o cara da construção, não, demônio. Eu estou aqui. TH, foca um garoto. Nada, tio. Acho que já quase deu o fuga mesmo. Eu estou quase acreditando. Mas ainda estou ouvindo sirene, então continua. Está chorando. Uf. Eu estou chorando. Já deu umas 5 fugas aqui já. Caralho, mano. Aqui eu achei que ia ser pego agora, mas não é mentira não, velho. Bora, cabelinho. Vira direito aí, mano. A polícia não sabe que nós estamos aqui não, IJ. Então, mas vamos correr para uma garagem, velho. Caralho, cara. Qual lugar vocês estão? Agora eu senti aquela algíblia no meu pulso, velho. Saiu. Saiu uma matinha da moto, cara. Você tinha que ver a PRF na moto, mano. O cara voou uns 10 metros, velho. Agora é sério, mano. Dá para a gente fazer o resgate lá na porta da PF, lá. Vai para casa, cara. Se você quiser, você pode. Eu estou sem colete dessa porra. Cara, eu estou vendo BOP e PRF junto na mesma moto, cara. É, mano. Está sinistro, velho. Muito sinistro. E a gente vai lá para a porta da PF ou não, mano? Então, isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho